Oi, aí pessoal, firmeza, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez o dia de número 8 dos 31 dias de terror, falando sobre o filme que é Noite das Brincadeiras Mortais, que é desse aqui do Slashers 7, né? Então esse aqui é o filme da capa desse aqui, esse aqui foi uma indicação do inscrito Márcio, né? Então agradeço o Márcio pela indicação, que é aqui, ó, April Fool's Day, então ele teve um dos três filmes de 1986 que usou esse nome de, digamos assim, 1º de Abril, né? Claro que no Brasil foi A Noite das Brincadeiras Mortais. Engraçado que no Brasil o Killer Party, que é um desses filmes aqui, que era pra ter esse nome, né, de 1º de Abril, ele recebeu esse nome de A Noite das Brincadeiras Mortais. Nós temos dois filmes com esse nome, só que eu coloquei uma diferenciação, né? Eu coloquei um Killer Party ali, pra diferenciar um pouco desse aqui, né? Porque esse aqui, então eu coloquei aquele lá, Killer Party A Noite das Brincadeiras Mortais, e esse aqui com A Noite das Brincadeiras Mortais. Enfim, só pra fazer uma pequena diferença, né? Então tá aqui, vou mostrar aqui pra vocês um posterzinho do filme, que é bem interessante. Aliás, olha só essa imagem aqui da hora do filme, né? Nessa caixa Slashers. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o posterzinho do filme, ó, ó que da hora. Esse aqui é o pôster do April Fool's Day. Bem legal, né? E é um filme que é interessante porque ele se passa basicamente em uma casa, né, em uma mansão, que é de uma das amigas lá, de um grupo de amigos, né, que acaba passando lá um fim de semana nessa casa, que ela acabou convidando todo mundo pra passar lá. E aí muitas coisas vão acontecendo, né, sem muita explicação e tal. E aí vão se desvendando os mistérios. Eu não vou falar qual que é o mistério do filme, claro, mas tudo se passa no dia 1º de abril. Então você vê várias pegadinhas pra lá e pra cá dos adolescentes, né, tentando aplicar um golpe assim em outro, né, basicamente. Uma trapaça, uma enganação, né, fazendo assim uma enganação com o outro. Então tem todas essas brincadeiras de 1º de abril e eu acho interessante porque o filme, ele tem essa pegada, como todos os outros do 1º de abril também tiveram essa pegada. Só que esse aqui ele foi um pouco mais, digamos assim, questão de graficamente falando, né, questão de mortes, essas coisas. Ele foi bem assim, ó, bem lá, meio PG um pouquinho, né. Então tem algumas cenas assim que são bem interessantes e tal, mas é um filme bem, bem leve nesse quesito. Então dá pra qualquer um assistir esse filme, eu acho, que é um filme bem bacana pra qualquer um ver. E é isso, a história é basicamente essa e eles passam lá um fim de semana e todas as coisas vão acontecendo e vão se desvendando os mistérios, né. E aí você fica naquele negócio, ó, quem que fez? Quem que foi o assassino? Tem toda essa questão, né, nesse filme. Ele copia bastante daquele elemento de slasher que citei, né, que citei a partir, assim, do Sexta-feira 13, do... De vários outros slashers que é aquele quem fez o negócio, né. Então vários filmes slasher desse jeito. Esse filme tem uma atriz que é bem conhecida, eu falei de Sexta-feira 13 porque uma das atrizes desse filme, é uma loira, né, Ela participou do Sexta-feira 13, parte 2, então ela foi uma das sobreviventes, né. Na verdade, é, é uma das sobreviventes porque naquele filme do Sexta-feira 13, parte 2, tiveram vários sobreviventes naquele lá. É um dos poucos filmes do Sexta-feira 13 que tem muitos sobreviventes, né. E ali, ela é uma das sobreviventes, né, então ela enfrenta o Jason Voorhees no Sexta-feira 13, parte 2. E ela tá nesse filme, então eu achei interessante, nos poucos papéis. Se não me engano, o nome dela é Amy Steele, se não me engano. É, eu acho que é esse o nome dela, Amy Steele. Eu posso estar enganado, mas eu acho que esse aqui é o nome dela. É um filme bacana, eu, assim, não tenho muita coisa a falar, porque se eu falar muito desse filme vai ter muito spoiler. Porque ele tem um certo... você descobre uma coisa que você achava que era, mas não é. Então eu já vou falar isso, é um grande mistério que acontece no final do filme. Porque eu achei bem interessante o mistério. E é um dos poucos slashers que adotam essa temática, né, assim, dessa maneira. Acho que ele é único nesse quesito, mas eu não vou falar mais nada, porque senão vai ser um grande spoiler. Mas em questão assim, é bem interessante o filme, vale a pena assistir. É um típico slasher que tem uma história interessante. Inclusive, o filme, ele meio que é um pouco chato no começo, mas ele melhora na parte da mansão. Porque eles começam num barco lá e depois que vai pra mansão. Nessa parte que o filme fica legal e é bem bacana. Então é isso, agradeço o Márcio pela recomendação da Noite das Brincadeiras Mortais. Eu já tinha visto esse filme antes, né, não vou mentir, esse filme eu já tinha visto. Aliás, eu tinha visto a caixa antes, né, mas eu nunca tinha gravado em vídeo. Porque na época eu não gravava os 31 Dias de Terror, mas eu sempre fiz esse especial. E esse aqui eu já tinha visto, mas já fazia muito tempo. Então foi legal de assistir novamente, né. E amanhã, né, amanhã eu vou começar essa caixa aqui de sessão de terror dos anos 80, volume 6. E o primeiro filme é o Slaughterhouse Rock, né, ou seja, os demônios de Alcatraz. Então isso aqui é só sessão dos anos 80 e eu acho que vai ser bem interessante, né. Então é isso aí, pessoal. Falou pra vocês e até a próxima.